O nome de vocês está registrado ali. Eu acho importante a gente se identificar. Com certeza. Meu nome é João Carlos Cascais. João Carlos Cascais. Professor Toshiro Ida. Toshiro Ida, não é professor? Pois é. Conta um pouco do Lions, professor. O que é o Lions? Isso, o que é o Lions? Conta um pouquinho, professor. Você já deve estar sabendo, não é? Não. Não, como não? Devia saber. É verdade, professor. Isso é imperdoável. Desculpa, professor. A próxima vez eu vou saber. Depois que o senhor me explicar, eu vou saber e nunca mais esqueço. Ah, isso parou bonito, hein? Sim, professor. Sentia firmeza. É isso aí. O leonismo é o seguinte. Na década de 10, 10, quando eu digo 10, é emina de 110, né? Naquela época, em 1914, para aí, começou a Primeira Guerra Mundial. E vocês sabem, guerra só faz vítimas, né? Verdade. Eu lembro, lá teve guerra. Mata a pessoa que nunca viu na vida, está puxando o gatilho e matando a gente. Verdade. Então, e saem muitas vítimas e muitos morreram no campo, outros voltaram porque perdeu perna, perdeu o braço, perdeu a visão, perdeu metade do corpo. Essas pessoas não podiam guerrear mais e mandam para casa. Tudo no tirado. E vocês vejam. Imaginem um jovem engenheiro formado, com 22 anos, 23 anos. Recém-casado. De repente, vem convocação para ir para a frente da batalha. Abandona tudo o que estava fazendo. Até acho que vivia bem, ganhava um bom salário. Alugava uma casa muito boa. De repente, tem que ir para a guerra. A esposa fica sozinha em casa. Daria um apoco. Nasce o primeiro filho, mas o pai está longe. Está na guerra. E, às vezes, chega a notícia de que o pai morreu. Veja como é que fica. Ah, e outro. O salário do soldado rasa em qualquer país do mundo é baixo. Vai para a guerra como soldado. Então, um engenheiro que tinha padrão de vida boa. Vai para a guerra. Tem que sair do emprego, pedir demissão. E lá ganhará, se fosse no Brasil, um salário mínimo. Vamos dizer, 200 dólares por mês. Mais ou menos isto. E tem que mandar para casa, para a esposa. 150, ele fica com 50 ou 40 para comprar mais alguma coisa. Cigarro, alguma coisa. Então, veja que padrão de vida da esposa que morava em uma casa boa. De repente, tem que entregar aquela casa. Procurar uma pequena quartinha, assim. Uma peça. Para poder pagar com aqueles 150 dólares. E ainda comer, beber, vestir. Então, cai padrão de vida. De repente, vem notícia. O pai morreu. O marido morreu. Então, se vê, tem criança que cresceram sem ter visto nunca o rosto do pai. E a viúva, se ela tiver uma profissão rendosa, ainda trabalha e ajuda na coisa. E se não tiver, você estava dependendo do salário bom do marido. E se o marido morreu, foi para a guerra primeiro. Depois morreu. Quer dizer, nunca mais ele vai trazer dinheiro para casa. Então, ela tem que se virar sozinha para criar o filho. E assim por diante. Quantas famílias dessas tinham? Isso nos Estados Unidos. Já me lembro, entrou também na guerra. E para minorar o sofrimento dessas famílias, é que nasceu o nosso movimento em 1917. Para ajudar quem realmente estava precisando na sociedade. E por isso mesmo que a nossa bandeira é branca. Branca de paz. A bandeira nossa é paz. E o primeiro objetivo, hoje chama-se propósito, se diz, criar e fomentar o espírito de compreensão entre os povos da Terra. Que em se conhecendo os povos, as pessoas de diferentes países, quando não se conhece, às vezes fica olhando torto. Será que esse pessoal é boa? Não. Mas depois que se conhece, todos os povos são gente boa. No meio tem alguns que não prestam, mas 99% do povo, todos são bons. Vocês podem acreditar. Então, na medida em que você conhece outros povos, diferente, costume diferente, língua diferente, comida diferente, tipo de trabalho diferente, tipo de trabalho diferente, porque lugar muito frio é diferente de lugar quente como o nosso aqui. Até atividade de trabalho é diferente. Então, tudo é diferente. Mas apesar disso, em se conhecendo, você vai ser amigo de todo mundo. Por isso mesmo que, como nós queremos a paz no mundo, então, primeiro o objetivo é criar e fomentar o espírito de compreensão entre os povos da Terra. E quando todos nós formos amigos uns dos outros, não precisa ter mais a guerra, né? Não é assim? Sim. Aí dá para criar a paz, viver em paz, embora diferente, mas dá para compreender mutuamente. Bom, esse primeiro objetivo já serve para você ter uma ideia de grande objetivo, que é paz mundial. Sim. E segundo objetivo nosso, é para desenvolver os trabalhos, de ensinamentos, de princípio de bom governo e boa cidadania. Em todos os países, não tem que ter bom governo? Sim. E cidadão, todos bons cidadãos, ajudando, trabalhando para bem do seu próprio país? Sim. Isto foi escrito lá em 1919 na Convenção, aprovado lá. No terceiro objetivo, é para trabalhar para desenvolvimento cultural, social, econômico e moral da comunidade. Quer dizer, tudo que uma comunidade precisa, o Raios trabalha. Vocês que estão trabalhando na área cultural, através de música, faz parte do terceiro objetivo. Não é bom isto? Sim. Porque a música, quem escuta a música, fica encantado, fica com um sentimento de paz no interior, sempre se é bem, se é música alegre, fica alegre também junto. Se é música mais triste, fica com um tristecido, lembrando pessoas com saudade, etc. Então, a música tem uma força que conduz os seres humanos ou para a alegria, ou para o cometimento, ou para lembrar do passado. Tem uma força tremenda. Verdade. Não é mesmo? Sim. É uma coisa fantástica. E outra, a pessoa que cultiva a música é disciplinada, é concentrada, aprende as coisas e guarda na cabeça. Não fica pesquisando toda hora a letra da música. Você guarda tudo, não é? É verdade. Você guarda também o ritmo de música, não é mesmo? Como você canta, onde canta com mais força, onde canta com voz menos fraca, etc. Tudo isto você põe na memória. Quer dizer, você usa a cabeça e a pessoa que usa a cabeça não fica assim, fica mais ativa. Não é mesmo? Sim. Então, eu considero a música um dos instrumentos muito importantes para desenvolvimento pessoal, formação de pessoa boa. Como vocês, são gente boa. Bom, agora o Leomar chegou, vamos para a sala. Cheguei. São cantores, essas aqui, de primeira. É, eu disse, nunca, né? Mas que bom, conseguimos nos reunir depois de algum tempo. É. Só falta o Ricardo. E a Lúcia Cascais, como eu havia te dito, terça-feira é o dia que ela não pode. Mas eu pedi para ela me dizer o dia que ela pode, ela não me respondeu ainda o e-mail. Para a gente marcar um dia que ela tenha possibilidade. Eu sei que tem dois dias da semana que ela tem aula na PUC e não pode sair. Ah, é? É. Que dia que era a porta? Pois é, eu mandei um e-mail dizendo, diga que dia você pode. A gente já não me respondeu, pois é. Para a gente fazer de acordo com o dia que ela pode. Professora, nós estamos morando em Curitiba. Não é difícil para a gente vir aqui, né? É. Sim, claro. Então... Basta aqui, né? Vamos marcar outro. Já vamos. Mas hoje está sendo uma... Nós estamos tendo uma outra oportunidade para discutir um outro assunto, que é a questão da pessoa com deficiência visual. Uhum. Até a gente estava falando da necessidade que a mídia e as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, tem que gerar programas e soluções para a pessoa que não enxerga direito. Para a pessoa idosa. Eu estou num processo de degeneração. Então, por sorte, a minha esposa tem mais saúde. Eu fico pensando, isso para mim está sendo uma experiência fantástica. Como é que uma pessoa vai enfrentar... Ah, não. Troca lá, tira da geladeira a água. Pô, se eu me abaixar para ver o que tem na água, eu caio dentro da água, né? Então, essa falta de excesso de realidade, ela me preocupa muito. Ainda mais que nós estamos no meio de uma crise política, crise econômica, aí as pessoas com deficiência acabam virando assunto, vamos dizer assim, esquecido pela mídia, pelo governo, por todo mundo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Não, não, de forma nenhuma. Mas eu concordo com você, que realmente, agora, diante desses problemas da Zika, da microceparia e tudo mais, dos cuidados, a mídia esqueceu totalmente as pessoas que não ouvem e as pessoas que não veem, né? Porque não há uma explicação que seja acessível, né? De uma forma... Acho que... Na verdade, acho que essa questão, a mídia sempre esquece os deficientes. É verdade. Eu ainda digo, mas principalmente os deficientes visuais. A mídia sempre esquece. Acho que se a mídia trabalhar muito nisso, eu acho que muita coisa pode ser... Gente, na verdade, é assim, o que eu penso sobre essa questão é assim, ó. Eu acho que nós vivemos num mundo, isso que eu sempre defendo, Total visual. Que é muito visual. Total visual também é verdade. O mundo, ele é visual por si só. E eu acho que a mídia, realmente, ela faz um trabalho. Se nós estivermos falando de uma mídia que é privada, vamos lá, vamos botar aqui que a Globo seja a maior força midiática do Brasil. A Globo é privada. A Globo, por si só, ela trabalha com essa questão da inclusão de uma maneira... Atualmente, está até investindo bastante nisso. Hoje em dia você já encontra... Novela? Áudio descrito. Filmes com áudio descrito. Sim. Mas, assim, essa questão mais que a gente está preocupado com, essa questão de como explicar para as pessoas sobre a deficiência. E eu acho que isso é mais do lado do governo. É uma questão governamental. Essas campanhas que eles fazem, porque o governo tem minutos de TV, né? Então, eu acho que essas campanhas que eles fazem, eles deveriam direcionar melhor. Eu, quando fazia jornalismo, eu tinha a ideia de fazer, eu defendendo o meu TCC, criar um programa de três minutos, que se chamava Três Minutos de Inclusão. E esse três minutos de inclusão seria o quê? Cada momento, quando vai para o intervalo, algum momento assim, na TV aberta, aparecer a pessoa com um tipo de deficiência. E o que essa pessoa... Quais são as limitações dessa deficiência e o que essa pessoa era capaz de fazer? Então, você tiraria esse estigma de que a pessoa é coitadinha, entendeu? Então, um dia, apareceria um deficiente visual, jogando futebol, cozinhando, trocando a lâmpada, trocando não sei o quê. E o que ele não pode fazer? Ele também diz, olha, realmente, para nós é difícil, isso, isso, isso. Até precisa ser conscientizado. Ele fala, não, realmente, então, ele é um cara capaz, que, lógico, como todo ser humano, tem uma limitação. Então, a minha ideia era criar esse três minutos de inclusão. Lógico, é complicado, nós falamos assim, a mídia não apoia... Eu acho que, mais do que a mídia não apoia, o próprio governo tem que ser mais eficaz nessa sua obrigação com os deficientes em si, né? Esse trabalho de tirar esse estigma de coitadinho. Acho que o governo tem que se conscientizar melhor, tem que fazer esse papel melhor. É como você falou, por exemplo, o mundo é muito visual. Então, muitas das vezes, eles se esquecem que tem deficientes, assim como no geral. Então, acha-se que nós, deficientes, tanto os visuais como, enfim, os adultos, com os grandes deficientes, nós temos que nos juntar mais para poder até fazer eles lembrar. É ser dado por 10 e 3 minutos. Imagina se cada 3 minutos mostrassem um deficiente. Será que nós tínhamos que montar um projeto muito bem escrito, apresentar isso para o governo? A cada 3 minutos mostrar cada deficiente todos os dias, as pessoas não teriam mais tanto preconceito. Tanto no mercado de trabalho, como qualquer outra coisa, no dia a dia, no cotidiano de cada... Olha só... Seria bem diferente. Só que, para isso, nós temos que correr atrás. Eu vou tocar aqui no assunto, questão racial, negro. Antigamente, você não via na Globo negros como principais das novelas. Mas eu não vejo elas assim. Hoje em dia, você já encontra negros fazendo papéis principais na novela, entendeu? Esse tempo acabou a novela da Camila Vitana. Hoje em dia, você vê negro com relevância na TV. Antigamente, você não vê negro na Fórmula 1. É, hoje em dia, você está vendo... Então, são coisas que... O presidente do Estado nunca quer ser negro, entendeu? Então, a gente tem que correr atrás. Então, se conseguirem enxergar onde eles chegaram, eles chegaram atrás. Então, assim... Nós os deficientes, todos que nos uniram. E ter força. Na verdade... Assim, é difícil. Tudo é difícil. Não é fácil. É o jogo claro com as casas, né? Eu vejo que o problema, também, é que o deficiente é muito desunido. É, eu também. A classe de deficiente, em si, é muito desunido. É verdade. Surdo e cego... Todo mundo deveria se unir mais. Eu acho que nós teríamos mais força se todo mundo se unisse. A pessoa tem que trabalhar com isso. A pessoa não pode até falar melhor. E tem essa questão, assim... Fica assim, ó... Surdo com surdo. Surdos e imundos são a mesma deficiência. Isso. Aí tem... São os deficientes visuais. Aí tem... São os dãos... São os físicos. São os deficientes físicos. Cada um tem o seu... O seu responsável, que tem que correr atrás. Eu acho que todos os dois... Claro que é importante, né? Mas eu acho que se todos os deficientes se juntassem, acho que isso teria uma força muito maior, uma recuperação muito maior. Veja só, percentualmente. Se 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Sim. 24% de 205 milhões de pessoas. É muito bom. Veja quantos milhões dá. Pois é. Quase 50 milhões de pessoas. Milhões de pessoas, sim. Pois, pois, né? E outros... 25 milhões de pessoas são idosos. Idoso significa, dentro de 5, 10 anos, vão virando deficientes também. Sim. Ah, pois. Então, o caldo vai engrossando. Hoje, nós temos cerca de 75 milhões de pessoas no Brasil que são idosos e deficientes. E muita gente. Por isso que eu digo que... Se a gente conseguir unir mais a força, mais a união, que o nosso clube Curitiba-Bateu, graças a Leomar, graças a Cascais, criamos a Comissão de Acessibilidade justamente para trabalhar nesse segmento, uma parte da força do clube, dedicar em atividades que venham a melhorar as condições de vida desse grande grupo de pessoas no Brasil. Sim. Tá? Sim. Realmente, eu espero. Então, esse é o início em termos de clube de serviço se engajar para esse tipo de atividade. E daqui a pouco a moda pega, mas a gente vai trabalhar. Vai trabalhar, é verdade. Alguém tem que começar. É isso que eu falo. Sempre alguém tem que estar o primeiro passo, né? O primeiro passo, sim. Por isso que sempre teremos que ir e ter esperança. É verdade. Tá? Esperança, confiança no futuro. Sim. E onde tiver atividades, eventos, é para participar. Tem que marcar presente. Tá bom? Tá.